O Pérez, o volante que marcava o Luiz Henrique ali com a bunda pra... A cara de medo, ele vai me dar um como, eu não posso... A cara de medo. Aliás, por falar no gramado, já que eu citei, vamos mostrar jogadores do Pearol... O Ramírez, estranhando... Gaston Ramírez. Estranhando o gramado, que pra eles era novidade. É a primeira vez que jogaram nesse gramado, dá uma olhada. Até isso, em certo ponto, se sentiram incômodos por a cancha, porque eu acho que não é uma cancha para praticar esse deporte. E nada, agora seguir, seguir honrando a camiseta, seguir luchando por nossos sonhos e, bueno, é no futebol todo por passar. Bom, duvido que alguém do Botafogo tenha se tido incomodado com o próprio gramado, mas é o que ele disse ali. Vamos agora para o segundo gol. O primeiro foi aos 5, e aí 4 minutos depois, escanteio cobrado pelo Savarino, bate e rebate, o Barbosa faz 2 a 0. Dessa vez valeu o gol do Barbosa. Dessa vez valeu. Enquanto cresceu um anulado, um bem anulado. Foi o primeiro gol dele pelo Botafogo. O cara que cresceu com o Arthur. O Barbosa fez um grande jogo ontem, cara. Ele cresceu com o Arthur Jorge, eu acho que ele sempre, desde que ele chegou, né? O jogo ao Brasileiro sempre postou muita virilidade, aquele cara agressivo, brigador bom ali, só que se empolgava muito ali em lançamento. Estava meio estabanado no início. Estava estabanado, queria sair, fazer coisa demais. Eu acho que o Arthur Jorge deu uma acalmada nele. Chega a visão nele. Organizou ele melhor. Usa isso aqui, isso aqui você faz bem. Isso aqui você não faz tão bem, meu amigo. O parceiro dele tem ajudado ele bastante. E o parceiro também. É a história do futebol, né? A dupla de zaga quando tem o parceiro, que é o melhor zagueiro, que é o Bastas, né? Cara, aliás, assim, a gente está destacando o tempo todo o poder de investimento do Botafogo, mas sou obrigado a dizer que as contratações do Botafogo, que são muito boas, elas não são contratações daquelas óbvias, né? E o Barbosa é prova disso. Não é um zagueiro galáctico. Eu confesso que não conhecia o Barbosa antes do Botafogo. Também não conhecia o Bastos. São achados do departamento de inteligência do Botafogo. O Savarino... Ele trabalha muito bem. Ele sempre achou o Savarino um grande jogador, mas ele foi meio que dispensado do Galo. Ele não era um titular absoluto do Galo, nunca foi. Então, assim, não são... Almada e Luiz Henrique são contratações óbvias. Beleza, um campeão do mundo, um jogador que atua... Esses custaram caro. Esses custaram caro. Esses são aquelas óbvias. Ninguém... Ninguém. Ninguém tem que ter falado, Igor Jesus. Confesso que o Marcos... Isso tem que ser falado. Não é só dinheiro. Então, assim... Não é só dinheiro. Exatamente. Pelo contrário. É mostrando... Tem outros times gastando aí que não gastam tão bem. É um ótimo trabalho. Perfeito. É um ótimo trabalho. O próprio Marlon e o Gregorio, os volantes hoje, não são volantes galácticos. O Alan contratado é mais galáctico que os titulares hoje, né? Vamos agora ao terceiro gol. Esse foi um gol de bate e rebate. Vamos ao terceiro gol que acontece aos 13. 5, 9 e 13. Luiz Henrique... Ah, um baita gol também. Só que com a ajuda do goleiro, né? Olha só. Vou falar uma coisa. Se tiver uma imagem... Aí eu vou quebrar o Miguel. Uma imagem mais aberta... Não tem. Tem essa daí mesmo. Não tem. Ok. Eu tenho que falar do Vitinho, a ultrapassagem que ele fez. Quando essa bola bate no pé do Luiz Henrique, ele não tá nem na imagem dessa bola. Vitinho ontem fez o melhor jogo dele pelo Batalhão. Ele tem uma força pra ultrapassar o Luiz Henrique. Mas, de novo, você que é lateral esquerdo, vamos dizer que você tá ali no Penharol, né? Você era lateral esquerdo. Aham. Cara, ele olhou... Se você não é o Luiz Henrique, você tá vendo o Vitinho vindo. Você fala, eu já vou correr na ultrapassagem. Só que você tá morrendo de medo do Luiz Henrique. Cara, ele olhou, cara. Ele olhou certinho. Vocês concordam que o Vitinho fez o melhor jogo pelo Batalhão? No segundo tempo, eu concordo. Por quanto que ele ciúme, ele teve alguns erros técnicos por afurbação, que ele queria resolver. É, perdeu um gol. Perdeu um gol. Perdeu um gol. Eu falei da bola que não entra. Jogou a daça que a bola dele foi por cima. Uma bola em diagonal pra ele, ele não dominou. Isso. E outra coisa, gente. E se posicionou bem também o Savarino, né? Esse contra-movimento que o Savarino faz, por isso que eu sou adepto, eu sempre falo isso aqui. Ah, eu tenho dois pontos no meu time. Um ponto, meu, vai ser o pé bom, justamente pra levar essa bola ao fundo do campo e ter o cruzamento fazendo a defesa correndo de contra o gol ou ter essa bola no chão em condições de finalizar de primeira. Foi perfeito. O tempo do Vitinho passar a se posicionar, o Savarino aponta no contra-movimento, a defesa toda entra. É uma jogada treinada isso. O Vitinho vai ao fundo, o passo é automatizado. O atacante pode levar a defesa. Ele olhou certinho, cara. Ele olhou certinho, velho. Ele olhou certinho, velho. Ele olhou certinho, por instinto. Mas, assim, é uma jogada automatizada e treinada. O passo é perfeito, a finalização sai ok, né? O goleirão ajuda muito, mas, assim, a jogada em si é um gol. O time mal treinado, você toca pro lateral, ele dá um balão pra ar. Ele crua, geralmente ele vai dar uma borda no chão ali, por baixo, assim, ou pelo alto, mas ele cruza pra trás conscientemente, assim, jogadaça no Botafogo. Agora vamos ao meu, pelo menos, gol favorito, o do Luiz Henrique. Acho que foi o gol mais bonito. Pra mim, pro meu gosto, pelo menos. Lástico, né? Foi um gol mais bonito. Eu concordo contigo. Eu gostei mais do primeiro, mas esse também é lindo. Que conclusão, cara. É porque esse, de novo, eu boto o goleiro. O goleiro já sai vendidaço, né? Você sai entregue. Cava em mim, cava, cava, por favor, cava. Aí ele cavou. Mas cavou muito bem, bonito. Mas, olha lá, o zagueiro tava vindo, olha lá, tá totalmente foda, mas é lindo. É com calma, né? Uma bola, uma leveza no toque, na sutileza. Eu vi gente debatendo se o passe do Igor Jesus foi sem querer ou de propósito. Não, sem querer. Ele foi dominar. É? Ele foi dominar, escapou. Eu acho. É mais do mérito, tá vendo? O Savarino participando já de quatro gols, né? Isso. Fez dois, bateu o escanteio do segundo. Vocês têm certeza que ele tentou dominar? Se ele contar pra vocês, eu quis dar o passe, vocês vão duvidar? Não, eu vou duvidar um pouco, mas se ele falar, eu vou acreditar nele. Ele também. Vai falar o quê? Mas eu acho que ele não vai falar, não. Não tira a beleza do gol, foi um bolaço. Ele nem olha pra bola, a bola chega livre. Ele não tá discutindo a beleza do gol. É, ele não tá nem olhando o Luiz Henrique. Mas foi o gol mais bonito. Esperto, Luiz Henrique. Pela dancinha do gol, é mais vindo pra mim pela conclusão, né? Conclusão. Bolaço. A dancinha, curti? Ah, eu curti, curti, curti. Então tá bom. Sem debochar de ninguém, enfim. Um papo, bom nível. Eu não gosto de dança debochada, sacanagem. Bom, aí é 28 minutos do segundo tempo. E logo depois desse gol, ele tira o Luiz Henrique. E eu falei, cara, ele quer descansar o jogador, quer tirar os jogadores que tem cartão amarelo. Só que o Botafogo não para de jogar. Mesmo saindo o Luiz Henrique, o time não para de jogar. Esse gol é aos 28 minutos do segundo tempo. E o Botafogo vai fechar a conta aos 33 da segunda etapa. Cinco minutos. Com o Igor Jesus. E de novo contando com o goleirão uruguaio. O Itácio também está massacando o goleiro. Ele é muito bom. Cara, olha só. Pegaram o goleiro para o bucho. Ele bate a cabeça muito forte no campo no primeiro tempo. O jogo foi até parado por um tempo. Ele tem um choque muito forte. Não sei se isso teve alguma influência. Eu só sei que a atuação dele ontem, de fato, é patética, cara. Ajudou muito o Botafogo. Eu acho que a atuação dele ontem explicou por que ele fez o quê? Dois jogos só no ano passado na América, né? Exatamente por isso, né? Porque ele não é um goleiro que demonstrava confiança nos treinamentos. Ele fez defesas importantes no Maracanã contra o Flamengo. O Flamengo ele fez, sem dúvida. Mas o Flamengo agrediu um pouco também o Peñar. Mas quando ele foi testado, ele apareceu. Enfim, ontem ele não foi bem. E foi bem o Igor Jesus nessa cabeçada, né? Porque ele viu que o goleiro estava levantado. Ele podia ter cabeceado com força, né? Ele dá um toque por cima para encobrir o goleiro. A noite foi inspirada, né, Conrado? Entra tudo, né, cara? E essa jogada, o Peñarol estava atacando. Foi uma jogadaça lá atrás. Passou também pelo meio campo. Aí tem uma fatiada para pegar o Igor Jesus em velocidade. Aí vem esse mano a mano, né? Ele rola de novo para o Savarino. E aí pega bem o rebote. Vamos falar... Então, assim, o Lédio estava levantando uma discussão legal aqui. Craque do jogo, você entrega para quem, Lédio? Rapaz, é difícil, hein? O Savarino ou o Luiz Henrique é muito difícil. O Barbosa reivindicou para ele. Não, não, não. Barbosa, um abraço para você. Você foi muito bem. Mas eu vou com o Savarino. Savarino, para você, o craque do jogo. Para você? Para mim, é o Luiz Henrique. Quando eu estava encardido ali, 0x0, ele começa a mudar, puxar para a esquerda, bater. Inclusive, o primeiro gol vem o passe. Eu acho que ele que muda. A Comebol também foi o Luiz Henrique. Para mim, ele que muda a partida, aterroriza os defensores. Para você? Eu vou de Savarino porque ele participa indiretamente de dois gols e diretamente dos dois. Cara, eu acho que... Eu vou fazer um voto. Valeu aí, o... Mãozinho. Obrigado. Eu queria destacar o quadrado mais. O Botafogo, cara. Vai te cobrar, depois. Toma essa, Conrado. O Botafogo, na última data FIFA, teve sete jogadores convocados. Sete. Seis para a América do Sul e um para a seleção de Angola, que é o Bastos. Esses quatro aqui, o poderio ofensivo do Botafogo, são jogadores de seleção. Igor Jesus, o Luiz Henrique, talvez tenha ganhado, inclusive, a titularidade, de acordo com o que ele fez nos dois últimos jogos. Almada, campeão do mundo com a Argentina. E o Savarino, que é jogador da seleção venezuelana, vai enfrentar o Brasil, inclusive, na próxima data FIFA. Então, a gente está falando aqui de quatro jogadores de seleções. E a gente vai contar um pouco sobre o que é a temporada de cada um. O Savarino, por exemplo, você não consegue medir a temporada dele em números. Mas a qualidade do jogo dele, cara, e a maneira como ele decide jogos importantes, não é brincadeira não, né, Dio? Não, ele jogou muita bola. Eu acho até que, eu não sei exatamente por que o Atlético abriu mão dele, mas ele jogou bem no Atlético. Ele era um jogador importante, fazia gol em jogos difíceis. Eu lembro que alguns jogos contra o Flamengo ele marcou. É muito bom jogador. Fez uma opção de ir para o futebol americano. Quando deu o brest, o Botafogo trouxe de volta. Por isso que a gente fala, o departamento de análise de desempenho do Botafogo, todo mundo conheceu o Savarino, mas você tem que saber quando o jogador está livre, quando o jogador quer vir, você tem que ter esses movimentos, esses sinais. Está sempre ligado, cara. Esse jogador é muito bom. Eu acho o Savarino, o equilíbrio desse 4-2-4, né, na teoria, ali no campinho, quando você inicia o jogo do Botafogo. Porque ele é esse jogador que ele consegue chegar na frente para pisar na área, ele consegue ajudar na marcação, recompondo muito bem. Ele dá o time segurando a bola na hora de acelerar, ele consegue acelerar. Na hora de desacelerar, de esperar o time sair de trás, ele consegue segurar também. É um jogador que joga muito com a cabeça, muito inteligente. E tem sido, para mim, o equilíbrio desse time do Botafogo. Uma peça fundamental para esse time que tem o Arthur Jorge. Aí é um time que tem, a gente está falando aí do quadrado mágico, né, tem os laterais que são bons, os volantes, enfim. Tem tanta opção boa que isso facilita para esse cara, né. De repente, você colocar o Savarino num time, ó, você vai ser o 10, o grande craque, levar esse time para frente. Talvez ele não tenha esse desempenho total. Mas ele é um excelente coadjuvante, excelente. E a gente ainda tem o Thiago Almada aí, que eu vou até usar a mesma palavra que eu já usei para o Luiz Henrique no começo do ano. Porque hoje o Luiz Henrique está bombando, né. Mas já teve uma época que tinha gente duvidando. Ah, será que o Luiz Henrique está jogando isso tudo? Será que valeu a pena? O Thiago Almada ainda... Manda Almada aí para a gente. Eu só não sei se esse conceito de coadjuvante é para o Savarino. Eu acho que ele é protagonista. Mas peraí, agora você se chamou Almada, Almada na terra. Sim, sim, vou falar do Almada. Eu acho que ele ainda não desabrochou ainda. A gente vai ver, o Almada está chegando, um futebol novo, um time novo. É um time que já tinha o Savarino jogando por dentro. Ele não é aquele 10 que fica solto como ele está acostumado. E já está jogando bem. O que eu quero dizer é que o Thiago Almada ainda vai jogar muito mais do que ele está jogando. Ele vai jogar muito mais do que ele está jogando. Ele foi convocado na Argentina pelo que faz no Botafogo. É isso. Ele ainda vai jogar muito mais bola. Está longe... O melhor jogo dele foi esse aí. É isso, também acho. Ele está longe do que ele pode fazer ainda. E já está jogando bem, já está sendo importante. O Thiago Almada, não sei se já vai ser nessa temporada, mas deve ficar mais tempo se for na próxima. É um cara que ainda vai jogar muito mais, que é o que está acontecendo agora com o Luiz Henrique. Se você pegar o primeiro semestre do Luiz Henrique e pegar agora, está jogando muito mais bola. É a mesma coisa do Thiago Almada. E o Botafogo já está voando, já está jogando muito bem. E ainda tem isso para melhorar. E ainda tem o Júnior Santos, que é o artilheiro da Libertadores. E o Jefinho, que ninguém fala do Jefinho também. E o Jefinho. Está machucado. Enfim, o quadrado está estabelecido, mas só para lembrar que tem ainda o Júnior Santos, que pode voltar ao time muito em breve. E o Júnior Santos, que é o Júnior Santos, translation 21. Que o Júnior Santos, que é o Júnior Santos,